Prolabore é uma coisa, divisão de lucro é outra, são duas coisas totalmente diferentes, tá? Prolabore equivale a quanto o dono ele está valendo para a empresa, quanto que ele vale. Por mais que de repente lá o técnico de ar-condicionado ele diga assim, mas se não sou eu, não se faz conserto. O contador ali, o sócio contador que faz a contabilidade, se não sou eu, esse escritório não anda, é eu que faço. Legal, mas para e pensa o seguinte, se você fosse contratar outro técnico para consertar os ar-condicionado, se você fosse contratar outro cabeleireiro para cortar os cabelos, se você fosse contratar outro contador para fazer a contabilidade, quanto é que você pagaria, quanto é que ele custaria para a empresa? Então essa aqui é a real, Prolabore é pelo que você vale, pelo que você rende para a empresa. Mas aí vem a grande diferença, a grande diferença é que lá no final do ano o lucro é outra coisa. Opa, o lucro é quanto? O lucro é quanto você tem de proporção, quanto você tem de cotas. E quer que eu te dê a real ou não? A real que eu vou te dar é o seguinte, ó. O alvo do empresário não pode ser Prolabore, o alvo do empresário tem que ser lucro. O alvo do empresário tem que ser lucro.